Música É uma alegria muito grande, primeiro de estar à frente da Secretaria de Meio Ambiente como gestora, podendo realizar esse evento tão importante para o Santista e para os turistas também. É um equipamento importante não só na sua parte histórica, cultural, de lazer, mas também voltado na questão de educação ambiental para as crianças e para a cidade como um todo. Música O local que você tem para vir com a sua família, que às vezes você não tem tempo para nada, então a cidade te dá essa opção. O local que você vem com a sua família, com o seu filho, encontra amigos, é um local de união. O aquário, além de ser um lugar de lazer, é também um lugar de conhecimento. Ela sempre pede para eu vir para cá, eu sempre trago ela. Ela adora, eu também adoro. Música Gratificante, né? Porque a gente está dia a dia, está vendo o movimento, está vendo o Santista ajudando todo dia, os paulistas. É muito gratificante. Nada paga isso aí. Música 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 Música